Olá, o meu nome é Francisco Santos e vou falar um pouco sobre a pucinazina. A pucinazina também pode ser chamada de AP-237 ou, pelo seu nome químico, 1-butril-4-cinamil-piprazina e é um novo opioide sintético de ação analgésica. Foi criado na China e é principalmente usado lá para o tratamento de dor crónica associada ao cancro como uma alternativa à morfina. Não foi aprovado para uso pela FDA nem pela EMA e, assim, não pode ser usada nos Estados Unidos nem na União Europeia. Com o surgimento das gripalmoedas e o fácil acesso às substâncias da Darknet, a pucinazina pode surgir como uma ameaça à saúde pública. Vamos então falar um bocadinho das propriedades químicas desta substância. Foi classificada como um novo opioide sintético devido ao seu potencial para abuso. Pertence à família química das piprazinas, onde é uma das substâncias mais potentes. É encontrada como um pó quicilino branco, embora se encontre também sobre a forma de sal. E nesta forma de sal é altamente solúvel em água. É uma substância, por si só, altamente lipossolúvel, o que permite uma difusão rápida pelas membranas, incluindo a barreira hematoencefálica, o que é importantíssimo, pois assim a abucinazina vai conseguir atuar nos receptores opioides do cérebro. Quanto às suas propriedades farmacológicas, a abucinazina é considerada um farco agonista seletivo do receptor opioide morno. No entanto, pode também compartilhar diversas características com outras piprazinas, que atuam principalmente na neurotransmissão de dopamina, serotonina e noradrenalina. Para relembrar um pouco estes receptores, receptores morno, eles abundam no córtex cerebral, entre outros sítios, e da sua estimulação resultam principalmente analisia supraespinhal, depressão respiratória, sedação e atraso do trânsito crácio-entrinal, pelo que estes vão ser um dos efeitos da abucinazina. É considerado um analgésico fraco ou moderado. O seu efeito analgésico é apenas aproximadamente um terço do observado com a morfina, e é de ação rápida, pelo que é mais efetível em curtos períodos de tempo. Apresenta uma boa disponibilidade gastrointestinal, pelo que pode ser usado por via oral. A dose diária de abucinazina foi estabelecida como cerca de 30 miligramas na forma de comprimido, ou 1 grama na forma de injeção de cloridrato de abucinazina, para o tratamento da dor de forma eficaz. A abucinazina, tal como outros opioides, apresenta também efeitos adversos. E estes efeitos adversos são um pouco semelhantes aos outros opioides também. E os principais são a dependência e o vício, a depressão respiratória e as viações alérgicas. Também pode causar agitação, cefaleias e insónias, sendo que estes efeitos adversos são mais semelhantes às outras piprazinas. Vamos falar agora um bocadinho sobre os aspectos forenses da abucinazina. Antes de mais, vale a pena frisar que os opioides sintéticos foram desenvolvidos de forma a desenvolver uma alternativa mais segura e eficaz à morfina. Contudo, esta abordagem trouxe consequências negativas, possibilitando a fabricantes ilegais de drogas sintetizarem produtos modificados que escapam a restrições legais. Como eu já disse, com o surgimento das pipomoedas e da Darknet, os novos opioides sintéticos, como a bucina zina, fentanil, etc., surgiram como uma ameaça à saúde pública, devido ao aumento da distribuição destas substâncias nos países ocidentais, sendo que grande parte destes opioides são encontrados em amostras à rua misturados com outras drogas mais clássicas, como a heroína e a cocaína. É fundamental a criação de um método analítico credível para a identificação de bucina zina nas amostras de drogas apreendidas. Para poder ocorrer, assim, uma monitorização mais apertada do tráfico desta substância. Algo que ainda não existe, mas existe, por exemplo, para o fentanil, em que existem já kits de testes e lisa que permitem uma identificação rápida desta substância. A informação sobre a bucina zina ainda é muito limitada, particularmente no que toca à segurança, toxicidade e dependência. Assim, a realização de estudos adicionais sobre a bucina zina torna-se crucial, para, sobretudo, a criação de políticas e orientações. Antes de acabarmos, vale a pena aqui falar da 2MAP, que é um análogo metílico da bucina zina, uma droga bastante parecida com a bucina zina, mas que já, desde 2019, começou a emergir no mercado de drogas ilícita dos Estados Unidos e foi identificada em operações de apreensão de droga como um pó encapsulado. Esta substância tem propriedades e efeitos semelhantes à bucina zina. E, de acordo com uma base de dados, nos Estados Unidos já ocorreram 21 encontros em 2019, 5 em 2020, 48 em 2021, 21 e 3 em 2022. Isto de encontros quer dizer o quê? Situações em que são apreendidas drogas e em que é encontrada esta substância ou em casos de overdose, por exemplo. Também se sabe que já ocorreram, no mínimo, duas mortes provocadas por overdose de uso de 2MAP nos Estados Unidos desde 2019. Muito obrigado.